Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a mais nova novidade do Sofisa Direto. É, o Sofisa Direto liberou agora os boletos novamente. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o Sofisa deu a nota, voltou atrás. Vamos ver então o que aconteceu primeiro. Primeira vez o Sofisa tinha liberado então os boletos de qualquer valor. As pessoas podiam fazer então boletos sem a necessidade de investimentos ou trava. Depois veio então a nota que o Sofisa colocou regras para fazer depósito via boleto. A galera pirou o cabeção. E depois então veio a terceira nota que os boletos poderiam ser feitos mediante a uma escolha de investimentos. E agora por fim o Sofisa voltou novamente ao que era desde o início. Então agora você pode fazer boletos, depois está na conta do Sofisa, sem a necessidade de escolher investimentos ou regras de valores superiores. Então neste momento você pode fazer um depósito de 10 reais, 20 reais, 30 reais na conta do Sofisa. Vamos ver então como que ficou. Então você pode fazer depósito via boleto. Lembrando que o valor mínimo para boleto é de 30 reais. E esses 30 reais não fica mais atrelado a nenhum investimento. Então se quiser fazer um boleto de 30, de 40, de 50 reais, a sua escolha. Vamos ver no meu aplicativo realmente se está funcionando. Então você observa aí que o valor mínimo é 30 reais. Eu coloquei 3 reais, agora vou colocar 30. E pede a senha. Boleto gerado com sucesso, tudo certinho. Então não tivemos nenhum problema com o boleto do Sofisa. Então voltou tudo o que era antes. O boleto então do Sofisa voltou. Estamos muito felizes por isso. Então está aí para vocês a nota aqui no nosso canal sobre a volta dos boletos do Sofisa no nosso quadro. As rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.